e fala meus amigos do canal becas caçador é meus amigos fazendo uma expediçãozinha aqui mas meu parceiro alemão selvagem nosso parceiro aquino nosso parceiro elson e jair dios hoje nós decidimos vir aqui numa mata aqui um fazendeiro amigo nosso que liberou a gente da volta na mata o nosso parceiro alemão ficou no pé de estopeiro mas o aquino está muito bom lado do 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 bodão aí eu mais o elson já e dios subimos a serra aqui galera a imagem também é ruim mas vou já mostrar pra vocês aí porque aqui ó só que é um meio de favinha eu achei essa fazia aqui no corte tem uns furados do mateiro tá bem mexidinho de paca eu fiz um multar aqui mas a única opção que tinha era aqui e olha como é que eu tô aqui ó só que claro aqui ó e não é outra coisa não é sol e eu não quero tecer para baixo ficar aqui sentado embaixo aí aqui porque que tá para não mexer fazer muito mexido aqui embaixo e o solzão tá ali ó ó e tá quase e se pondo ali no meio da juquira na mata aqui umas meia hora ele se põe aguentar aqui meia hora no sol aqui e a gente fica na praia pegando só o de graça galera mostrar para vocês ali ó e tampar aqui um pouco aqui tá vendo ali aquele marronzinho ali vocês não conhece ali a mãe da lua um pássaro que canta bonito de noite mãe da lua e ele tá paradinho camuflado ali de noite ele vai soltar um canto aí botando a mão aqui na frente para mais bonito ele ó e ele fica quietinho 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 para ninguém ver ele então é isso aí galera vamos passar uma noitada aqui amanheceu passar a noite todinha aqui rapaz mal soltar ó e tá doido tá de pelar porco ai 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 olha o jeito que tá o braço preto e é isso aí galera vamos tentar fazer umas filmagens aqui para vocês meu celular tá meio ruim que o outro que eu faço os vídeos tá com o display queimado e eu tô improvisando com esse daqui só que é toda hora descarregando é tanto que eu trouxe até aqui ó tá no carregador minha bateria portátil vamos ver se eu consigo fazer alguns conteúdo para vocês e é isso aí vou me aquietar aqui vou chamar a tona o Jair Dilso mas o Elso subiram aqui foram uns tamburi que ele sabe que tá talvez poderia estar no corte o Alemão mas o Alemão mas o Aquino tá uns três quilômetros de mim não perde o estupeiro aí com certeza ele vai estar fazendo conteúdo para vocês aí também quem não for inscrito no canal aí do Alemão Selvagem se inscreva mandar um salve logo de AZ para não esquecer de ninguém porque aqui chegando aqui a gente acaba esquecendo infelizmente a gente esquece não anotei nada foi em cima da hora nosso parceiro Maia Selvagem Vida Selvagem nosso parceiro Pandinho Aquino seu Iris Glauber Júnior do Ceará Leonel Tiagão Tiago Lourão nosso parceiro Carlão do Ceará galera do Ceará aí provavelmente em agosto estão vindo fazer outra expedição com a gente nosso parceiro Tom Caçador nosso parceiro Aderado Tabaco Guedes rapaz é gente Lourão Boca de Abóbora eita é gente demais gente vai desculpando aí se for para me falar o nome aí mas a gente acaba esquecendo aí pessoas vão ficar chateado mas eu não sei o que que acontece quando a gente chega num lugar desse aqui aqui é mata mas aqui é 400 ao que de mata e é isso aí tamo junto se tiver resultado vou estar postando se não tiver vou postar do mesmo jeito e vamos que vamos até logo até a próxima são passar três dias aqui então vai ter bastante conteúdo para vocês valeu olha é meus amigos rapaz são 4 horas isso aqui é gratificante demais só quem gosta sabe tanto que é muito bom escutando o som da natureza os peitos de aço cantando Você vai dar de escutar você E o Fabinho aí Como é que está aí Mexido E embaixo Está caindo bastante Fazendo o corte Estou animadinho Nessa espera aqui Ele no pé de uma serra O parceiro já deu Um disparo para ali Mas Passei o rádio para ele Falou que um gavião sentou em cima dele Um gavião grande lá Deu um susto nisso E ele atirou para espantar o bicho Ficou querendo cagar Em cima dele Estou aqui Chamando aqui as tonas Tem uma respondeu aqui para cima Não estão vindo não São quatro horas da tarde Os capelão já está Cantando O pau caindo ali para baixo Eita É isso aí galera Me aquietar aqui Ficar calado Que O horário dos bichos começam a andar Desfriou o sol Falando meio baixinho Não pisou nada 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 Vou botar Duas varas Estou mostrando para vocês Aqui a favinha No corte Rapaz Eu vou omitir para vocês não Aqui é a favinha Ela está no corte Rapaz E tem muito Vamos botar isso aqui Isso aqui é tudo favinha Aqui é a favinha no corte Abre dela essa daqui E eu vou contar para vocês Isso aqui é uma espera Sensacional Só que não Pisou nada Passou nenhum tatu aí Fazendo zoada É isso aí mesmo O parceiro deu um 7,53 Tirou uma foto ali Mas Parece que Só passou o flash Num 15 quilos O alemão Mas o aquino Não deu de escutar nada não Porque nós estamos meio longe Nós estamos uns Três quilômetros Um do outro Três quilômetros Que eles estão para ir Para o baixão Agora esperar os parceiros Virem aí Da serra aí Para nós ir embora Hoje Segunda noitada Ainda continua Chegar em casa Ali no barraco Tomar um banho Tentar descansar Pelo menos Uma hora Duas horas E pular para a selva De novo Caçar espera Hoje nós vamos Pela outra mata Lá no final E é isso aí Valeu aí Continua aí A primeira Primeiro dia Vai ter mais vídeo aí Vou estar postando Para vocês aí Tamo junto Até a próxima Tchau Tchau